Atenção, tripulação, terra vista no barco voador. Repito, terra vista no barco voador. Você deve estar se perguntando que merda é essa, né? Por que que tem um barco aqui? Como esse barco foi parar aqui? Pois muito bem-vindos a mais um vídeo de ADM aqui na cidade. Já vamos apagando esse treco aqui? E vamos começar mais uma brincadeira sadia nessa noite de hoje. Nessa tarde, nessa manhã, sei lá a hora que você está vendo. A explicação rápida que eu sempre apresento aqui para todos. O que que é ADM? ADM é uma função de administrador. Uma espécie de poder que se pode fazer de tudo um pouco aqui. Como tirar um carro do nada em qualquer lugar do jogo. E sair voando, por exemplo. E assistir o carro caindo lá embaixo agora, ó. Olha, caiu... Nossa, caiu em cima da ponte ainda. Perfeitinho, rapaz. Coisa boa. Vamos dar uma analisada como é que está o movimento aqui da cidade a esse horário. Não tem uma coisa aqui. É que não é para Portugal? Portugal não. Cidade de Portugal, às 7 da manhã já. Bora, acorda aí, vagabundo. Valeu para vocês, mano. Não, pô. Está vindo os policiais aí para não trocar tiro. Vem cá, seu corno. Ele está com medo de perder a arma, pico. Que isso? É um chamando o outro de corno. Acabou o respeito, acabou o respeito. Aqui uns dois bobos aqui. O que que estão... A cidade está praticamente vazia, mano. Está mesmo. Uma hora dessa, nem ninguém. Para o senhor que acabou de dizer que a cidade está praticamente vazia, seja bem-vindo ao plano da nossa promoção. Salve. Tudo bem? Bom. Vai ficar falando que a cidade está vazia aí? Você sabe que o Paulinho aí é ficar bolado, né? Não, você tem que entender, moleque. Eu só vi que a cidade não tinha ninguém que parte. É, o Paulinho mata quem fala isso aí da cidade dele. Está entendendo? Está ligado, pai. Foi mal, hein? É, o Paulinho mete bala, você está sabendo, né? Está bom, valeu, mãe. Vai chegar e chá, pum, 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 metendo bala. Está ligado. Que isso, o cara está levando a sério. Calma, cara. Calma. Fica esperto, hein? Está bom. Isso, tadinho do cara. Tadinho do cara. Vamos botar um terror nele. Vamos ver o que vai falar. Vamos dar um grande susto nesse rapaz. Pum. Opa. Alô. Boa tarde. O senhor acaba de entrar nos Jogos Mortais da cidade Brazuca City. O senhor tem apenas duas opções. Uma. Passa por uma fase de desafios e sai livre e feliz. Ou é banido. Caramba, sério? Sim. Mas eu não fiz nada. Qual lado o senhor vai escolher? Tá, mano. Acho que eu vou para o desafio. Eu não quero essa banida. Acabei de entrar na cidade, mano. Tirei ontem. Não fiz nada demais. Falei que a cidade estava vazia porque não estava vendo ninguém. Mas está bom. Vai desafio, pai. O cara leva a sério, meu amigo. Então o senhor escolheu o desafio. É isso mesmo, rapaz? Só uma pergunta. Meu parceiro está bem ou coisa? Está bem. Ele está bem. Ah, tá. Obrigado. Para onde eu vou? O senhor precisa entrar em modo de combate. Ative a sua sobrevivência agora. Como é que eu faço isso? Ele é muito didático, né? Ele é muito irônico, né? O senhor acaba de receber uma arma municiada com 250 balas no seu cangote. Saque esta arma neste momento, rapaz. O senhor trabalha de quê, rapaz? Eu trabalho telemarketing, mano. Telemarketing? É, fazer o quê? É o que está tendo, né, pai? Pois bem, rapaz. Chegou a hora da sua missão. Agache. Eu tenho que transbalaçar. Agache como se o senhor estivesse numa selva. Veja bem, aqui é o QG da bandidagem. Aqui é o morro da bandidagem. O senhor tem uma única missão. O senhor disse que tem três balas. Eu tenho três balas. Perfeito. Três balas, três mortes. Estão ali no morro, do lado do Uno. Faça o seu trabalho e o senhor não será banido da cidade. Que cara ruim, cara. Nossa. Ele vai morrer, cara. Corre, macho. Corre, macho. Corre, doido. Corre. Eu vou matar ele, gente. Eu vou matar ele. Pega mais bala aí, rapaz. Agora é só você. É você e essa arma. Sobreviva. O cara já estava indo dormir, gente. Já que eu vou dormir pra ele aqui. Tá sentindo? Tá sentindo o poder da adrenalina? Tá sentindo? Tá sentindo o poder da adrenalina, cara? Levanta a mão se você está me ouvindo. Correu. E aí, cara? Viu só o que eles fazem contigo? Viu só o que eles fazem contigo? É, rapaz. Tinha 12 balas. Tava tentando falar. Mas não tava falando. Eu fui apertar X e tomei bala. É. Vamos de novo. Eu vou te dar mais uma chance de não ser banido da cidade. Por que que eu sou banido? Só uma pergunta. Porque esses são os jogos mortais do calvo. Pega mais uma bala aí. Vai jogar balinha na sua arma. Eu tô sentindo. Não, eu te mandei bala. Eu te mandei bala. Eu vou inventar. Me roubaram tudo. Me roubaram tudo. Me tiraram a arma. Me tiraram água. Me tiraram lanche. Me tiraram tudo. Até comida roubaram. Tá vendo? Tá vendo? Os caras são sinistros, né, irmão? Rapo reto. Os caras não deixam nem comida, velho. Vou passar fome. Vou virar mindinho aqui. Tem um real? Relaxa, meu jovem. Eu vou te salvar dessa. Você tem um real pra mim? Porque eu tô com fome. Tá, o que que eu tenho que fazer? Pega essa algema. Eita, poxa. O que que eu vou fazer com essa algema? Você nem usou o algema. Dá um barra roubar aí. Dá um roubar em mim. Vai. Pode me roubar. Sente como quer roubar uma pessoa. Sente. É, como é que roubar alguém? Você tá muito molinho. Você tá muito santinho, cara. Barra roubar. Roba o que eu tenho. Vai. Toma tudo de mim, rapaz. É, barra roubar? Isso. Toma tudo de mim, rapaz. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos começar de novo. Eu ia te dar um fuzil, mas... Vai ser mais fácil assim. Pega essa pistola de novo. Coloca ela na sua mão. E bota as balas... Agora, parceiro. Vamos lá, charazão. Vamos lá, charazão. Faz acontecer. Faz seu nome, rapaz. Ele é meio lento, né? Ele é meio lento. Olha lá, olha lá. Você tá armando uma briga. Isso. Isso. Isso que eu quero. Isso. Isso. Bravo. Bravo. Eu vi o que fizeram com você, né? Você tá com raiva? Eu tô com uma bala. Eu tô com uma bala. Não tô com raiva, não. Cara, você tem que digitar o número de bala que você vai usar. Cara, eu tô com sono. Eu tô com sono. Não vai dormir agora, não, rapaz. Você vai fazer a vingança. É... O que eu tenho que fazer? Eu tô com uma bala, cara. Você tá digitando uma bala, cara. Na hora de usar a bala, digita a quantidade certa ali, ó. Antes de usar. Vai de novo. Aprendeu? Aprendeu, jovem, rapaz? Vai, eu tô com 21 bala agora. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Eu tô com 12 e uma. Se prepara. Se prepara. Aquece. Aquece. Se aqueça. Agacha. Agacha. E aí? Vai deixar barato que fizeram com você? Calma, eu tô com duas balas. Eu tô com duas balas. Cara, que duas balas, cara. Eu te dei um monte de balas, cara. Ó, você tá perdendo a oportunidade, ó. Você tá perdendo a oportunidade. Quanto mais o tempo corre, mais chance de morrer você tem. Tá vendo? Olha lá. Olha lá. Olha aquela mulher ali. Olha aquela ruiva ali. É só uma no coco dela, cara. Eu vou com cinco balas. Eu vou com cinco balas. Isso. Só uma no coco dela, cara. Olha lá, ó. Ela e o cara do lado. Vai. Levanta, cara. Que isso, cara. Levanta. Você tá agachado. Levanta. Isso. Descruza o braço. Descruza o braço. Descruza o braço, Manu. Como é que descruza? É F6. Vai, cara. Olha lá, cara. Espera eles ficarem parados agora. Cuidado com o muro. Toma. Não recarrega, não. Toma. Nossa, o outro dormindo. Vai, cara. Vai, cara. É isso aí, cara. É isso aí, maluco. Esse cara é muito ruim, cara. Continua. Continua. Tá indo bem agora. Tá indo bem. Tá indo bem. Vai lá, aquele doido ali, ó. Vai lá, mata ele. Entra dentro daquela casa e mata ele. Levanta, entra lá dentro e mata ele. Vai lá dentro, rapaz. E casa? E casa? Ali, ó. Naquela porta. A casa de embaixo? Isso. Pula lá e mata ele. Vai. Eu sei que você confia em mim. Eu sei que você confia em mim. Eu confio. Eu tô ligado. Cara, eu nunca peguei com o cara até a gente ouça. Tá no segundo andar. Entra aí. Entra pela portinha. Já vai mirando. Já vai mirando. Tá no andar de cima. Entra no pio. Entra no pio. Entra no pio. Acabou a bala do outro. Cara, que cena ridícula, cara. O outro tá sem barra. Tô, mano. Tá por se apertando a tira nossa merda. Aperta a G, aperta a G. Vou chamar a L. Aperta a G, cara. Aperta a G. Aperta a G, doido. Ai. Pelo amor de medo, cara. É muito louco, cara. Meu Deus do céu. Aperta a G. Apertava a G. Olha só, olha só. Parabéns, parabéns. Vou valorizar o teu esforço. Agora você gemou eu. Era pra você ter o gemado ele. Aperta a G de novo. Aperta a G de novo. Ele é gemou eu. Era pra você ter o gemado o cara, não eu. Você falou que tava com sono, né? Tudo bem. Já tava com sono. Hã? Ai, não tem dois. Passa o seu passaporte aí. É... Isso nós temos passaporte. Qual que é, gente? 3, 2... Eu tô sem solar, eu tô sem solar, pai. Roubaram o meu solar. Seja feliz com 500 mil. Você passou na missão, você não vai ser banido, viu? Papo. Obrigado, Calvão. Quando eu quiser te chamar, é só falar Calvo? É, pode me chamar de Calvo. Tamo junto, Calvo. Prazer em conhecer. Prazer, meu amigo. Um grande abraço. Grande abraço, meu mano. Um grande abraço. Valeu. E lembre-se. E lembre-se. Só um celular. Só um celular. Aonde cês quiser, o Paulo vai tá lá. Salve, velho. Tá louco. Mentira, Calvo. Ah, mano. Certei, pai. Se for o Paulo, eu tô maluco. Ah, não. Foi embora feliz, meu irmão. Deixa eu dar o celular pra ele. Quem é o celular? Eu só quero o celular, pai. Tá parado, ô? É isso. Mas, boa noite aí, Calvo. Acho que tu deve até não escutar, né? Fica parado. Esse cara é educado, hein, gente? Tamo junto. E você aí? Esse cara é educado, né, gente? Deixa eu dar o celular pra ele dentro. Para, quieto! Para, quieto! Para aí. Obrigado! Uma boa noite. Uma boa noite. Tamo junto, Paulo. Tô muito teu fã, pai. Valeu, meu querido. Um abraço. Ó, gente. Pra quem não sabe, eu gravo com efeito. Porque a sociedade é minha, né? Aí eu tirei aqui agora pra dar aquela zoada pra ver a reação dele, né? Muito legal a reação dele. Gostei, gostei. Tá chegando vários chamados ali em cima, ó. Hacker na favela da barragem. Hacker na baixada. Peraí, 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 peraí. Vou dizer o seguinte, vou dizer o seguinte. Tem hacker aí, irmão? E mesmo? Aonde? Como é que ele tá? Ele tava de azul aí, eu matei ele. Ele disse que ele... Eu tenho um clipe aqui. Ah, tem um clipe? Eu abri o ticket lá. Peraí que eu vou... Ele renasceu, ele renasceu. Já vou ver o seu clipe então, maravilha. Show. Qual que é o seu Discord, querido? Não tô te achando. É o ZaynBot no ticket. É o ZaynBot no ticket. Eu não consigo mudar meu nome lá. Vou pôr o mesmo nome daqui. Me passa o seu perfil que eu vou chamar no privado aqui. Que tá dando um problema. Tá, é o... O perfil que você fala com o meu nome? É, pra eu te adicionar, exato. O ZaynBot. Dois oito? Assim, ó. Cinco nove nove cinco. Deixa eu conferir certinho. Gente, pra quem sabe, isso aqui é tipo uma denúncia. Tem uma aba de denúncia na cidade quando entra a pessoa que, né? Que tá usando um malefício aí. O cara tá me denunciando, né? Eu vou entrar como se fosse um administrador muito sério, né? Nossa, muito sério, né? E eu vou ver o que o cara tem pra me passar aqui. Qual que é o código lá? Zero nove zero cinco. Tá ligando, tá ligando aí. Boa. Tá me ouvindo? Tô sim, tô sim. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu passar pra mim e pro gentileza. Tô vendo. Vem aqui, apareceu. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo nada. Cadê? Ah. Você tá na tiro. Não posso apetar na tiro, não, também. Quem você achou foi? Tá meio ruim aí, hein? O que é a primeira vez que eu jogo agora? Ah, se liga. Se liga. Se ligou? É, mas não tá aparecendo o hacker, não, viu? Não tá aparecendo? Não, porque na verdade eu vou abrir o ponto com você. Tem uma denúncia ligando que você é o hacker. Aí eu fui lá, depois fui ver você. Olha, meu PC tá aqui. Se quiser olhar, você vai olhar à vontade. Mais um favor pra mim. Posso checar rapidinho? A vontade, filho. Fica tranquilinho. Mostra a tela do seu computador aí, por favor. Só pra gente checar, maravilha? Não, que isso, velho. Vocês estão likeciados. A gente tem que fazer isso mesmo. Vamos lá. É, abre o seu executar. O meu executar? Isso, escreve executar aí no Windows. Isso. Escreve aí. MS. Config. O senhor pode ir ali em ferramentas. Desce tudo. Maravilha, maravilha. É, abre pra mim o Chrome, por favor. Posso fechar, né? Aham. Vamos ter um Chrome. O navegador é esse. É, Ctrl H. Escreve X. É V. Ué. É o XV Hacker, não tem. Tá bom. Ah, tá. Você, você. E agora? Tá. Agora, senhor. O senhor tem webcam? Não tenho. Só se eu já tá de nacaulco pelo telefone, tá ligado? Tá, vamos fazer o seguinte. É, abre de novo o navegador. Vamos só fazer um teste de IP. Escreve aí. É... C-A-M. Não, C-A-M. 4.com Caralho, adeus. .com Caiu o bagulho no meu teclado, véi. Pô. Pode escrever aqui. .com Tem que ter o .com? Pode ser, eu botar só o .com na frente que não vai não. Não, não vai. Olha esse teclado, véi. .com Faz o seguinte, vamos fazer diferente. Não, tá aqui, ó. Aí. .com Pode colocar um homem. .com Que cocota é isso, pô. .com Um ano atrás, eu tava na escola e falaram pra eu testar a minha câmera e vai falar pra digitar esse site, porque tem nome de cã, né? .com Ai, eu digitei. .com Na escola, cara. Apareceu a chibata lá. .com Do cara lá. O cara pelado. .com Ai, maravilhoso, cara. Editor censura isso daí, pela mãe de Deus, hein? .com Eu não namoro com ele. Você dá uns pega? .com Já, já tive um caso com ele, sim. .com Pegazinha é bom? .com Ai, me respeita, por favor. Gente, olha a hora. .com Que que é isso? Prefiro não comentar. .com Ele é policial, né? .com É que assim, é... Eu sou bem mais inteligente do que vocês pensam que eu sou. Eu aposto a minha vida que quem tá ali é o Frank. .com O que que tá acontecendo aqui, gente? O que que tá acontecendo aqui? O cara tá dando em cima da mulher, rapaz. Não, é ele, mas eu não queria falar nada. Eu não sou idiota. Desde a hora que eu desci, eu vi o topete dele saindo dali. É verdade, né? Deixa. Não, eu vou falar pra ele não se revelar pra não quebrar o nosso trato. Ou talvez eu esteja sendo bem idiota achando que é ele e não é. Cara, isso aqui de poder de ADM, isso aqui é maravilhoso pra fofoquinha, cara. É uma mão na roda. Como é? Mas eu só queria ver esse negócio aí. Que você achava pro Frank, se você tá defendendo muito ele. Defendo porque eu acredito que ele seja uma boa pessoa. E que ele não tenha feito de maldade aqui. Embora a gente não tenha tido tempo de conversar sobre isso. Porque no dia eu fiquei te procurando, você sumiu. E depois ele precisou ir dormir, porque ele ia trabalhar muito no outro dia. E eu respeito as pessoas também, viu? Sabe, é... Tem um método de a gente saber se eu sou ou não. Que que é isso, cara? Que que é isso, gente? É. Que que é isso? Ah, sequestraram a mulher! Eu poderia? Eu não poderia? Ou não? Não sei. Se é teu amigo, você vai continuar... Sequestraram a mulher? Agora que eu entendi! Eita, caramba! Isso aqui tá bom demais! Ué, vocês estão em dois. Eu tô sozinho. Cadê? O Frank é teu amigo? Fãnky. Eu posso cometer o crime? Cara, você tá achando que é um... Não sei. Eu não sei exatamente se você é o Frank pra você camascarar. É o Frank pra você camascarar. É o Frank pra você camascarar. É o Frank pra você camascarar gostoso, porque eu sou bem fácil, tá? Acabei de ter uma ideia aqui. Maliciosa. Olha, John, você tá começando a me irritar. Você fala muito calminho. Eu não tenho paciência. Mas... Qual é o intuito dessa conversa? Explica. Se eu não fosse calmo, como é que você talvez estaria? Estaria muito pior, se calhar, não? Tinha atirado em alguém aqui. É... Talvez alguém já tinha passado os ânimos e assim. Hã? Você acha que o teu amigo Frank vai pedir desculpa? Hã? Hã? Eu não sei. Qual o conselho que você daria pra ele? Hã? Na verdade, a gente não teve tempo pra conversar sobre isso. Eu nem achava. Qual o conselho que você daria pra ele? Eu sou bruxo. Quando tudo aconteceu, como eu disse, o meu primeiro intuito foi levantar as três pessoas, porque foram cometidos alguns enganos. E aí eu, como uma pessoa que, como eu disse, resgato pessoas no aeroporto pra ajudá-las, dar um apartamento de 300 mil pra elas começarem a vida aqui, né? Porque eu amo viver nessa cidade. Estou dizendo, estou falando. Você é empreendedora? Não, não é que eu sou empreendedora. É só porque eu gosto muito da cidade e eu quero contribuir. Filantropia. Não é filantropia. É só a questão de que eu gosto muito da cidade e toda vez que eu tenho oportunidade de contribuir com que as pessoas se sintam acolhidas aqui e posso também passar um pouco da minha experiência em relação às pessoas entenderem como funcionam as coisas nessa cidade, pra que elas não entrem aqui e sejam mais uma pessoa que me atropela sem motivo, como hoje aconteceu. Então eu tento ajudar as pessoas. Então eu peguei essas duas pessoas. Santa paciência, se atropelaria sem motivo nesse jogo? Sim. Mas eu já denunciei e já tá tudo resolvido. Se fosse trabalhado outra coisa aqui, eu até chegaria a usar aquela frase do filme. Traficante tem consciência social depois desse discurso e filantropia, sabe? Primeiro que eu não sou traficante. Pois é. Se fosse trabalhado outro material aí, como eu disse. Mas que material trabalha ali? Não entendi. Agora. Você serve e brinque somente. Ah, sim. Entendi. Pode falar, John. A gente aqui... Não é bobo. Você tá me entendendo ou não? Hã? Você tá me entendendo? A gente aqui tá aqui pela tua boa índole e eu vou agradecer você pelo que você fez, tá bom? Não acho que eu não vou reconhecer o que você fez. O quê? Depois... Não sei dizer... Ela aí é uma boa amiga. É uma boa amiga, não é? Sim. Sim, porque quando eu percebi que era você o irmão da Maite que tinha sido desmaiado, porém... Meu Deus do céu, gente. Isso não vai acabar nunca. Eu tô perdendo meus neurônios tudo aqui. Porra. Tira um tiro aqui. Foi aqui? Foi tudo aqui. Tio mano. Tio mano. Tio mano. Tio mano. Tio mano. É? Peguem a arma aí, pessoal. Bora todo mundo aí trabalhar. Tio mano. Tio mano. Eu adoro galera. Tio mano do céu. O cara não... Vocês podem continuar. Só tô... Vou deixar claro e explicar, porque já já eu estou indo dormir e vocês depois dão uma checada a um... Frank denunciou vocês. Ah, o Frank denunciou a gente? Sim, ele alegou aí um RIP envolvendo um pouco de Dark e levando um pouco pra fora. Ele colocou algumas provas lá ameaçando vocês e solicitando o banimento dos dois. Acho que são dos dois de preto, a moça não. Solicitando o banimento dos dois de preto? Sim, sim, sim. Ah, sim. A gente é pra abrir um ticket agora? Não, os senhores podem olhar depois, só deixando avisado que eu estou indo dormir, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tá bom, um abraço. Fica bem. É, meu Deus? Cara, eu nunca cheguei nessa parte. Tipo... Sim, eu entendi a referência, gente. A gente tá conversando aqui. Falei com o Frank dando ansioso, sei lá que tá rolando. Só joguei assim, resolve aí, domina no peito aí. Que fugiu do meu controle e eu poderia resolver a situação. Foi onde eu peguei os três, levei no hospital, levantei os três. Um deles me ameaçou. Ah, meu Deus do céu. Ninguém aguenta mais isso aqui. Ninguém aguenta mais isso daqui. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma alimentada, vou dar uma movimentada nesse trem aqui. Qual que é o ID aqui? Eu tava acompanhando todos os passados. E está... Esse cara tá com um admin aí, mas ele não é DM não, viu? O nome do PC dele, gente. Ó, vamos caçar a pessoa. Vou levar até ali. Vou largar um monte de gente ali, aleatória. Beleza? Vamos fazer uma bagunça aqui, ó. 3.006, vamos lá. Aí, ó. Aqui, alguém me mandou pra... Olha lá, olha lá, olha lá. O que é aquilo ali? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa, garotos. Toma. O que é isso? Tem mais um aqui, ó. Toma. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, esses vídeos de DM são sensacionais. Eu dou risada demais. É, um botou um louco, o outro abriu uma chibata, os outros estão com as provas mais tortas do mundo ali. 4 horas da manhã já, quase. Pelo amor de Deus, gente. Eu só vou botar meus ocrinhos escuros e pedir pra vocês dar chupiringada no like aí. Curte esse vídeo se vocês gostam dessa saga de vídeo de ADM na minha cidade, Brazuca City. Inclusive, o link tá aqui na descrição do Discord. Pra quem quiser jogar na cidade, gente. Aqui vocês vão dar risada, cara. Risada garantida. Às vezes dá irritadinha também, né? Porque chegam uns doidos aí. Mas, no final dá. Só que vai dar pra dar muita risada isso daqui, gente. Pelo amor de Deus. Ó, já dá a seguida lá no Instagram também. Arroba Paulinho, louco. Tá aqui, digitado. Segue lá pra vocês dão uma força pra mim. E olha, eu acho que nesse momento eu tô agora nos Estados Unidos. Isso mesmo, gente. Eu tô nos Estados Unidos. Aquela primeira vez. Então, checa no Instagram também que deve ter bastante coisa legal lá pra vocês verem. E eu tô filmando. Pra quem não... Eu vou pra Los Angeles. Que é a mesma cidade do GTA. Tô empolgado. Tô com medo de avião todo. Mas vamos embora, tá? É isso aí. Um beijo pra vocês. Dá a chupiringada no like. Se inscreve no canal. E a gente se vê. É, nós tamo junto. Tchau, gente. Tchau! 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 Obrigado.